MÚSICA 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 Salam Alecum Salam Alecum Alecum Salam Alecum Salam Quem não dançara Revo com sapato E de um emprestado ao seu vizinho Vamos embora, vamos dançar, vamos dançar O chão não tem cola nem cola tudo Já te fiz, não vais mentir Vai dizer que o chão te colou Quem acredita é louco Tira o pé do chão e diga sale Deixa acelerar o teu corpo Dali bom dono, dali futuro Isso da bom, tá bom Dali no tom, no tom O pepo noto que o puto vai bom Ficou sou dali, foto daqui, o puto sou daqui No quis, me ligaram E nem se apaixonaram no Facebook Dali no tom Isso já da bom Che Dali no tom Isso já da bom Che Dali no tom Isso já da bom Che Dali no tom Isso já da bom Salam Alecoum 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 Alecoum Salam Alecoum Salam Alecão Salam Alecoum Tô aqui, tô com o leço, olha tô aqui, tô Tassou Salam Alekou, Salam Alekou Salam Alekou, Salam Alekou Alekou Salam Alekou